O Campinense que agora funcionará a série do clube E a gente vai caminhando, adentrando aqui o espaço do terreno Os postos estão sendo colocados Pra que seja aí, né, cavado, enfim, vai ser cercado A partir daqui até aquela cerca ali, ó, você tá vendo? O pessoal vai ter aí, são 241 metros de comprimento Que a gente vai tentar chegar até lá embaixo do Rio de Janeiro Então é um espaço suficiente pro pessoal poder fazer a sede, a nova sede da Campinense Então a gente tá chegando aqui agora, na Pachola É manhã de domingo e a proposta foi todo mundo vir pra cá Bater se banca, bater foice, roçar e deixar tudo em ordem pra demarcar a sede da Campinense Olha aí, o posto vem nas costas, viu? É a torcida também fazendo sua parte, a turma aqui gosta da Campinense E o Léo Ricardo Notícias registrando, né, momentos como estes Que são ímpares para tudo que se quer fazer O trabalho em associativismo, em conjunto, coletivo Faz uma diferença grandiosa Enquanto uns vão carregando os postos, outros vão roçando, vão oferecendo seus serviços Para que tenham no futuro a sede social da Associação Desportiva Campinense Amanhã e domingo, o Léo Ricardo Notícias ao vivo pra você Vamos juntos Seguindo aqui, a gente vai chegar Tchau, tchau 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 Tchau